Em prosseguimento a semana da mulher nilopolitana, a Casa da Mulher recebeu nesta quinta-feira, dia 9, diversas atividades. A professora Marilac Struck fala sobre o curso de artesanato. E nós temos aqui na Casa da Mulher essa oficina de bordado, crochê e tricô para engrandecer a mulher, para resgatar a mulher de violência, resgatar a mulher de solidão, resgatar a mulher de depressão. Então nas nossas aulas ela encontra todo o apoio que ela precisa, o aconchego que ela precisa aqui na nossa casa. A Casa da Mulher oferece inúmeros cursos e serviços, como assistência jurídica, atendimento psicológico e assistência social. A professora Edilma fala sobre o trabalho e renda com artesanato em flores, ou material reciclado. É um material que pode ser usado todo, completo, não tem como assim dizer que a sobra, o resto do resto que sobra é usado para encher almofadas, quer dizer que elas podem fazer flores como essas daqui que são com formas, e essas daqui são feitas à mão. E depois pode ser vendido, e esse dinheiro é revestido para uma roupa, para um alimento, quer dizer que elas têm como aprender e utilizar isso. É uma renda imediata, é um trabalho que a gente pode fazer assim, tipo assim, se eu faço ele, eu gasto 5, eu posso vender a 25, 35, porque eu estou tendo um lucro, assim, acima do padrão normal de trabalho de artesanatos. Isso é uma terapia para a gente idosa, para nós idosas, né? E agora me inscrevi no curso de crochê, com a professora Marilac, e vou ver se desempenha alguma coisa. Enfim, é uma terapia, ficar em casa não dá, os meus familiares, quando acordam, ficam procurando, ué, cadê a Didi? Eu estou longe, eu fico perbilhotando, onde tem isso, onde tem aquilo, da terceira idade, porque eu não sei ficar em casa. Eu gosto muito de sair, sou muito andarilha, porque eu tenho 82 anos, eu tenho que andar o quê? Para frente, porque para trás não dá mais, né? Então, meus 82 anos, eu estou muito feliz. Parabéns pelo governo Farid, parabéns para todos aqui dessa casa, que Deus abençoe, que nos guarde, nos proteja aqui, e feliz dia das mulheres, para todas as mulheres. Um beijo a todos, tá? Muito obrigado! Muito obrigado! Muito obrigado! Obrigado!